ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Violência, casal é encontrado morto a facadas no quilômetro 144 da M010. Banhistas na Ponta Negra desobedecem proibição de frequentar a praia que segue interditada para reforma. Mais um aumento do combustível. Em duas semanas, gasolina tem dois reajustes e consumidores começam a gastar 50% a mais para abastecer o carro. Desconforto e precaiedade no transporte público. Os ônibus da capital trafegam em péssimas condições e alguns até sem permissão para circular. Ensaios para o tradicional espetáculo Um Sonho de Natal estão a todo vapor. E a nona edição promete superar o público do ano passado de 150 mil pessoas. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá, pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um casal foi encontrado assassinado a facadas na manhã deste sábado no quilômetro 144 da rodovia M010. O homem foi identificado como Francisco Natalício Queiroz e a mulher, identificada somente como Paula. Segundo a polícia, o crime teria acontecido durante a noite. No local, a polícia ainda encontrou o filho do casal, uma criança de dois anos, que foi encaminhada ao Conselho Tutelar de Rio Preto da Eva. O caso será investigado pela polícia de Itacoatiara. Mesmo com a interdição da Ponta Negra para a reforma, alguns banhistas se arriscam e continuam frequentando a praia. Mesmo com a área interditada, a nossa equipe de reportagem flagrou banhistas na primeira etapa da praia, local que passa por reforma há quase um mês. O acesso é por este terreno particular. Não fomos autorizados a entrar no local e a proprietária não quis gravar entrevista. Em outro trecho da praia, a restrição foi por causa da descida das águas do Rio Negro. Aqui, o baixo movimento de banhistas refletiu no lucro dos comerciantes. Tira nem da comida, nem da passagem. Devagar mesmo. Até a administração do banheiro da praia, que tem serviço terceirizado, sentiu prejuízo. Antes a senhora ficava sentadinha assim ou não? Não, era todo tempo pra lá e pra cá, trabalhando direto, né? Agora? Só sentada, sem fazer nada. Não tem dinheiro, não tem gente pra consumir, não tem ninguém pra usar o banheiro, aí fica assim. O dia todo. A primeira etapa deve continuar em reforma. A segunda só vai ser liberada quando a cota do Rio Negro estiver acima de 17 metros. E mais uma vez, o aumento no preço da gasolina surpreendeu os motoristas aqui na capital. O litro, que antes custava em média R$ 3,70, hoje está praticamente R$ 4,00. Este ano foram tantos aumentos que o amazonense perdeu as contas. Dessa vez, a alta no preço da gasolina é por conta do aumento do álcool anidro feito pelas usinas e ICMS do governo estadual. Ao longo desse ano, nós tivemos três grandes aumentos, mas no intervalo desse aumento, nós temos vários pequenos aumentos. E aí os postos vão segurando até o momento que não aguentam mais, né? E aí é inevitável que isso vá pra bomba. Antes do aumento, o preço médio da gasolina era de R$ 3,70. Com o reajuste, o preço varia de R$ 3,95 a R$ 3,99. E assim como o preço sobe, a preocupação do amazonense também. Com o aumento da gasolina, o que acarreta? Acarreta que os outros produtos, os outros serviços também vão aumentar, né? Ou seja, como por exemplo, o transporte de mercadorias vai aumentar consequentemente. A gasolina traz toda uma série de outras coisas. Você enchia mais ou menos com R$ 30,00, R$ 35,00. Hoje foi pra R$ 45,00. A vantagem é que você usa moto como veículo, né? E quem usa carro? Como é que fica? Mas a moto também, às vezes, se você colocar na ponta do lápis, uma diferença de R$ 10,00 por semana vai dar R$ 40,00 no mês. Então, quer dizer, é uma coisa que você poderia ter comprado, uma necessidade a mais que você tá perdendo. É, isso reflete principalmente quando se fala em dinheiro que sai do bolso. Nilze, que antes gastava R$ 100,00 para encher o tanque, hoje gasta R$ 150,00. Já Alexandre, para encher o tanque de R$ 35,00, gasta R$ 45,00. Com tantos aumentos, as alternativas são mínimas. O jeito é fazer como este professor. A gente tem que economizar porque fica mais difícil, daqui a pouco tem que andar de ônibus, porque não vai ter mais condições de botar gasolina no carro. A polícia procura o corpo de um homem que teria sido morto a golpes de terçado em Nova Olinda do Norte pelos próprios empregados. A polícia prendeu um homem e apreendeu o menor, suspeitos de terem matado o Clé de Valde, 31 anos. Segundo investigações, o homem saiu para fazer vendas e cobranças no dia 6 deste mês, na área rural de Nova Olinda, Borba e Novoriponã, em um barco acompanhado dos suspeitos, que seriam funcionários dele. Clé de Valde teria sido morto a golpes de terçado e teve o corpo jogado no rio. De acordo com a família, os dois se passavam pela vítima, usando o celular de Clé de Valde. Ao retornarem para Nova Olinda, os suspeitos confessaram o crime. A polícia e familiares continuam as buscas pelo corpo. Hoje é o último dia da Feira Internacional da Amazônia. Cerca de 20 mil pessoas já passaram pelo local. Em sua oitava edição, o evento já gerou cerca de 25 milhões de reais em negócios. Ideias inovadoras que vão desde materiais reciclados, peças do cenário regional até a alta tecnologia da robótica e eletrônica. Durante três dias de evento, 20 mil pessoas visitaram os mais de 400 estandes. No último dia, não foi diferente. Achei cada coisa interessante aqui. Bicicleta, tudo de nova geração. É moto, coisa de outro mundo, cara. Até não tinha visto nada não. Achei maravilhoso, bacana, né? Destaque para o artesanato, dos setores onde o lucro foi maior, cerca de 800 mil reais. Sandra ficou encantada com a ideia de misturar joias e matérias-primas regionais. Eu nunca tinha visto uma feira dessa. Gente, o pessoal tinha que ter aproveitado, ter vindo para cá, porque são coisas maravilhosas, quer dizer, do nosso povo, da nossa gente, fazendo essas coisas lindas. Para a SUFRAMA, mesmo com os tempos difíceis da crise econômica, a Feira Internacional foi uma ferramenta importante para gerar negócios. Nós temos que acreditar que as crises sempre existiram e sempre vão existir. E é nesse momento de crise que você tem que cada vez mais trabalhar e se esforçar para superar os desafios. As multinacionais também têm espaço na FEAM. Destaque para o polo de duas rodas e eletroeletrônicos. Um estande de artes cênicas e um espaço só para crianças também chamam a atenção. Na oitava edição da FEAM, a única certeza é que cada vez mais a visão do ser humano de fazer sempre o melhor vai acima de qualquer dificuldade enfrentada no setor financeiro. E ano que vem tem mais. Daqui a pouco, ensaio para o espetáculo. Um sonho de Natal está a todo vapor e organizadores esperam mais de 150 mil pessoas esse ano. E ainda, você vai ver o desrespeito com usuários do transporte coletivo. Para chegar aos destinos, eles enfrentam viagens de ônibus em péssimas condições. É já já!